Estamos iniciando o Fishcast diretamente de Belém, no Pará, na primeira edição do IFC Amazônia. E hoje a gente recebe o Maurício Brandão, que é presidente da Associação de Aquicultores de Paragominas, Pará. Maurício, é uma honra tê-lo aqui conosco no IFC Amazônia. E você que participou do IFC Brasil, lá em Foz do Iguaçu, desde a primeira edição, né? Isso. E uma satisfação enorme, uma felicidade grandiosa, né? Percebendo ter vindo aqui para o Pará, para Belém do Pará, né? Onde que a gente, aquele entusiasmo de ir lá, ir para Foz do Iguaçu, buscar tecnologia, buscar inovação, para a gente trazer para os produtores daqui do Pará. E hoje é uma realidade, né? Ele falava assim, a gente andava pelos estandes lá em Foz, né? E falava assim, a turma do Pará estão aí buscando tecnologia e genética para levar para o Pará o que tem de melhor da aquicultura brasileira para trazer para o Pará. E hoje estamos aqui, né? Todos reunidos, felizes. E conta um pouquinho da história da associação para a gente. A gente começou, juntou uma turma, uma média de 23 produtores. E de ali a gente começou, o Ambrião, né? Para formar essa associação para a gente poder alavancar o setor da piscicultura dentro do nosso município. Hoje a gente representa 40% da piscicultura do estado do Pará. Dedicação, números, vem buscando para desenvolver a atividade. Gerando emprego e renda para o nosso município, para a nossa região hoje. E que me fala um pouquinho das espécies que são produzidas lá pelos aquicultores. Ah, hoje a gente produz pirarucu, tambaqui, né? Tem matrichã, curimatã e outros peças que a gente está desenvolvendo, né? Fazendo um trabalho lá de teste, né? De se a gente dar uma avançada, né? Na questão, recentemente o governo fez uma legislação dos exóticos dentro do nosso estado. Para a gente poder alavancar o nosso setor para a nossa atividade, entendeu? Eu espero que a gente possa, dessa linha cível do governo, essa UFC da Amazonas, a piscicultura do estado do Pará vai vir com outros olhos no mundo todo. Porque hoje a gente está 4 horas e meia de Belém, Miami. Nós temos dois voos, um cargueiro e dois voos semanais para Miami. Então aí, a tambaqui hoje é sucesso nos Estados Unidos, né? Foi a premiação da SESFOOD lá, a Costelinha. Então a gente está num ponto estratégico do Brasil. Nós temos 2% da água do planeta e um clima tropical aqui para a gente poder produzir. Então eu acho que a partir desse momento, dessa engrenaz, UFC, setor produtivo, governo, a gente vai ser uma referência não só no Brasil, na América Latina toda. Que a gente possa cada dia mais fortalecer nossos produtores e a cadeia produtiva que agradece. Na tua opinião, qual que é o que falta para esse desenvolvimento maior ainda, se maior ainda aqui na região amazônica? Pois vamos, o que está acontecendo hoje dentro do estado, entendeu? Eu tenho convicção que nos próximos UFC, você está vendo aqui que é um sucesso. É um sucesso, são mais de 3.500 inscrições feitas aqui. Já começou grande, né? Já começou, o evento já começou grande. Então o Pará vai se tornar um grande produtor dentro do estado da Federação Brasileira. Então o caminho é esse. Vão ter várias dificuldades, mas vamos lutar. Tem uma frase que eu aprendi lá no UFC, né? Escama na pele, sal na veia, é o cardume paraense em ação. Entendeu? Então é isso que essa riqueza, essa grandeza que a gente tem pelo setor, essa paixão que desenvolve, entendeu? Se pegar um produtor pequeno lá, produzindo com alta produtividade, mais uma vez que falta aquele apoio, aquela conexão que você tem para buscar o mercado lá fora. Gente, entendeu? Então a gente tem tudo para crescer. Hoje se você pegar de Bragança até Santarém, nós estamos falando mais de 20 figuríficos que nós temos na Federação. Então a bicicultura é que vai desenvolver tanto esse estado. Então eu tenho a convicção que a gente vai ser um grande produtor dentro do estado do Pará. Já estamos no estado, entendeu? O mundo, né? O mundo. O mundo precisa conhecer essa maravilha que são os peixes amazônicos. Isso, com certeza. Eu tenho a convicção que a gente vai ser, depois da ser a COP que vai acontecer no Pará, então a gente vai ser assim, o mundo vai enxergar o setor da bicicultura, o setor produtivo de outros olhos, pelo setor. E a gente gerando emprego e renda e sustentabilidade para nós aqui no estado do Pará. Muito bom. E Maurício, me conta um pouquinho, nessa caravana que vocês iam lá no UFC, vocês tinham um membro. Isso. Que hoje, infelizmente, não está mais conosco, mas que esse UFC faz uma homenagem especial para ele. Fala um pouquinho sobre o Gilberto. Fico até um pouco emocionado falar do Gilberto. Porque era meu parceiro. Era o cara que eu tinha inspiração na bicicultura. Era o nosso embaixador. Junto com ele, tinha Dona Vilma em Santarém. Então a gente tinha Dona Vilma em Santarém. Gilberto no Lago do Curuí e eu no Nordeste Paranense, na região do Cabado. Então, todas as vezes que a gente viajava, a gente levava com alegria. A gente ia dentro do avião, buscar tecnologia. Infelizmente, ele não deixou. Mas ele falava assim, Maurício, não desiste, cara. Vamos para cima. Tem muita coisa para a gente fazer acontecer nesse estado nosso. E a gente, infelizmente, foi uma perda muito grande. Eu cheguei a um ponto que eu pensei em dar uma parada na bicicultura, mudar um tempo. Entendeu? Essa energia que eu tenho, essa energia... O setor. Eu sou apaixonado pelo setor. Pela bicicultura que me move. Entendeu? Se você ajudar um pequeno... Então o Gilberto era a minha aspiração. Eu falava com ele quase todo dia. Não tinha horário para falar com ele. Ele me atendia. O que ele está precisando? Não, eu estou precisando dessa informação. Como é que eu faço? Não, tu faz assim, isso e isso. Então... Eu fiquei assim, sem chão. Vou falar a verdade. E ele... Era a minha aspiração. E esse UFC, que você está vendo aqui... Há três anos atrás, a gente estava lá em feira. Eu buscava todas as tecnologias, todos os podres. E saia com uma caixa na cabeça. Na avenida lá. Lá na UFC. E ele falava isso aqui com o Gregolim. Gregolim, o Maurício está levando toda a UFC de Força do Iguaçu para o Pará. Não é melhor fazer uma UFC lá em Belém do Pará? Há três anos atrás. E hoje essa é a realidade. Mais de três mil e quinhentos inscritos. Nós vamos ultrapassar quatro mil e quinhentos inscrições. Amém! Entendeu? Nós vamos ultrapassar. Então, esse aí vai ser o maior sucesso nosso. E o nosso legado que a gente está deixando, que ele deixou para nós. Essa insinitividade. Ele falava com amor para as pessoas. O sítio paraíso. O sítio paraíso. A paz que ele tinha lá. Mas ele está lá em cima, olhando para nós. E falando assim, vai em frente. Eu fui. É isso que eu estou dizendo para o Gilberto. E com certeza, né? O IFC Amazônia tem muito do Gilberto. E a gente agradece a família. Agradece todos os amigos, né? Por estarem aqui representando ele. Com esse espírito que ele tinha. E é uma honra para o IFC estar realizando um evento aqui no Pará. Maurício, obrigada pela sua entrevista. Pela sua participação aqui no Fitchcast. Obrigado. Eu que agradeço. E que a IFC seja uma... Nessa Amazônia, uma transformação para todos nós. Num setor da agricultura paraense. E do mundo.